Novas camisetas do canal, links estão aí embaixo na descrição. Ok, vamos jogar contra o Tonini, que tá trazendo sol, só que é um sol também com possibilidade de trick room. E é isso, tem redirecionamento também, que tem que tomar um certo cuidado. Acho que não tem como parar o trick room dele, mano. Caso ele queira trazer o trick room, não tem como parar. Não tem, não tem, não tem. Se eu tivesse taunt no Weezing, talvez, mas sem taunt fica difícil. Sem taunt fica difícil demais, demais, demais. Se eu começar de Weezing, Tornados, e posso dar taunt depois, Talvez um Eloísque e um Pokémon. Ah, não gosto da ideia, mas é que bosta. Tá, Rei de Gigas. Eternatus. E Thorn. Torna o Celestila, mano. Vamos trazer o Celestila, vai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu queria ter uma maneira de parar o trick room do Pum, mas é muito difícil. É muito difícil, mano. Ainda mais nessas situações assim, que tem redirecionamento pra salvar e o redirecionamento sai primeiro. É, não tem como fazer. Se tivesse o taunt no Weezing, tinha como. Sem o taunt no Weezing, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não sou do grau do Charizard nem tanto, então... Aí, aí é beleza. Aí fechou, fechou o joguinho. Realmente isso é maravilhoso, cara. Por quê? Temos aí a possibilidade de um Protect mais um ataque do lado do Charizard, a não ser que ele trouxe o Mimikill. Se ele trouxe o Mimikill... O melhor era acertar o Graldo. Se não, mira no Zard. Vou mirar no Zard, pode ser. Vou mirar no Zard. Se ele protege e troca o Graldo pelo Mimikill, o Mimikill já perde Speed, o Charizard também, com um pouquinho de dano. E no próximo turno eu posso fazer o quê? Tentar matar o Mimikill com outro golpe? Não vai matar, velho. Ele ficou com ambos. Ele quer trocar dano mesmo, velho? Ele vai querer trocar dano mesmo. E de Giga versus Zard. Ele deu Protect no Zard e o Graldo vai fazer o quê? Protect também. E aí a vantagem da Speed é nossa. A vantagem da Speed é nossa, embora eu gaste um turno de dano a Max ele não. E é muito dano. Não é pouco não, é muito. Já diminuiu no Speed. Vou dar o Iloisp do lado do Graldo. Já queime esse bicho. De qualquer maneira o item vai ser acertado esse turno. A vontade então é da Max Restorm. Porque caso ele troque pro Mimikill ou pra qualquer outro bicho... Ele vai trocar pro Mimikill, né? Eu posso dar o Max Darkness também. Onde tá o Max Darkness, vai? Acho melhor. Acerta a Mimikill, acerta... Todo mundo entrando. Tirar o Charizard, ok. Ok. Um Didi, ok. Darkness saindo. Um Didi no chão, sem redirecionamento. Nossa, tem que ser mais rápido mesmo que isso. Isso, garoto! O Graldo tá queimado, porque não é Primal, não é parte-fogo. O Graldo tá queimado, isso ajuda horrores. O Graldo tá queimado, isso ajuda horrores. Indi-Di caiu. Zard pela metade. E entra o Zard de novo. O Graldo tá queimado, isso ajuda horrores. O Graldo tá queimado. O Graldo tá queimado. Aí, o que dá pra fazer... De novo, dá o Protect e dá o Max Darkness. O Graldo tá queimado, velho. Ainda que seja um Speed TIE... É só um Speed TIE esse turno, né? Se ele der o Max A-String, a vantagem é dele depois. Mas isso garante que se ele tiver um Mimicão atrás, eu acerto. Mas eu não quero dar um turno de graça de Dynamax pra ele, velho. Quero pelo menos ter feito alguma coisa no turno. E dando o Max Darkness tanto... E de novo, não deu Dynamax. Tanto abaixo do Special Defense desse bicho... Como do Graldo também. Fora que... Agora que ele caiu com o Zard... Se o último não foi mais rápido... Acho que é GG, velho. Vamos ver quem é o último também, né? Quem é essa? Se o último é um bicho muito preocupante... Se o último for um bicho muito preocupante... Será que é o Cavalo? Não, o Venusaur. Bem, o Venusaur tá sem a questão... Poderia dar uma isla de Bomb... Poderia dar uma isla de Bomb... E um Gig Impact, sinceramente. Até porque eu caio esse turno já, né? Só que a foda desse turno é o seguinte... Se o Weezing cai... Se o Weezing cai... O Venusaur vai ter o controle da Speed. Se o Weezing cai... Se ele vai tomar muito dano... Vem o Max com ele aqui... Se ele vai tomar muito dano... Que a gente sobrevive com o Flamengo do Sash... Faca em Life Orb, mano! Não é o bastante pra matar a Firmeza... Então só sobra o Groudon! E ainda que o Groudon mate os dois... Só pra uma galera atrás ainda... Gente, o que que você tá vivo? Ok... Slow Start... Drought... Burn... E eu tenho atrás... Eternatus e Celestila... Vou trazer a Celestila... Vou aí dar o Wide Guard... Talvez ele dê até Forfeit, né? Porque já é um bicho queimado contra todo mundo... Vou dar o Wide Guard... Esperar o Gigas voltar da forma dele... Da... Do turno que ele tá recarregando... Ah, ele tem Fire Punch... Ok... De qualquer maneira... Se Fire Punch é a única opção que você tem... Eu vou spamar o Wide Guard... Enquanto ele depois o Eternatus e já tá... Porque aí é Dynamax Cannon... E o seu golpe mais poderoso não pode atacar... A gente... Um Wide Guard... Dynamax Cannon... Se ele tentar... Se ele tentar... Eu tô protegido... Ele ainda tá queimado ainda por cima... E ele não sobrevive... Mas a gente... Tô bom... Tô bom, mano... Eternatus Celestila salvando o finalzinho... Da hora, da hora, da hora... Ok, vamos jogar contra o Draco... E o Draco tá trazendo um time de Wimsicott e companhia... Wimsicott e companhia... Wimsicott e companhia... Wimsicott e companhia... O Wimsicott é mais rápido que os meus Pokémon... Wimsicott e companhia... Zoom... Talvez até a Celestila por conta de Metagross e... Lando... Mas ao mesmo tempo também queria trazer o Tornado... Pra equilibrar um pouco a questão da Speed... Caso precise... Vou tragar a Celestila mesmo... Celestila... Comite-se de dado... Um certo trabalho, velho... Acho que vou trazer o Tornado mesmo... Vou trazer o Tornado, vai... Trazer o Tornado e deixar a Celestila de fora... Junto com esse Neror... E ver se o Red Gigas mais o Weezing dá o trabalho necessário... Pra depois o Tornado só chegar e finalizar o Povo... E finalizar o Povo... Ele que vai começar de... Sei lá quem... Ok, o Wimsicott e esse bicho... Contra a gente... Aí que tá, aí que tá, aí que tá... Não queria... Que você caísse à toa... Então, vou dar o Isla de Bond aqui no Wimsicott... Enquanto eu entro com o Tornado... Enquanto eu entro com o Tornado... Porque pode ter um Trick ali, tá ligado? E eu não quero ter... Dar um... De graça aí... Ele dando um Trick... E eu perdendo meu Dynamax... Close Combat... E a gente aguenta... Se você me falar que você não tem... Se você me falar que você não tem... Poco Sash... Ele tem Poco Sash... Fuck! Ok... Por ser mais rápido... Ele vai ter a oportunidade aí... De... Dar o teu Indie primeiro... Ao mesmo tempo... Se eu der o teu Indie... E tirar o Isen... Também teria essa oportunidade... Eu posso entrar com o Eternatus... No caso... Não toque a Tornado nesse slot... E dar o teu Indie... Ok... Por conta do Prankster... Em ambos os Poke... A gente iguala a Speed... Se não só ele teria... E eu perderia o meu bicho à toa... Então Thorn tem o Indie... Tem o Indie... Tem o Indie também no outro bicho... E Close Combat novamente... Então tem o Indie aí... Deram o Match... Posso voltar o Isen aqui... Neutralizing Gas de novo... Damos aquele... Sludge Bomb desse lado... E o Dynamax Cannon do outro... Deve ser o bastante já... Para levar esse bicho... Que vai tirar... Lavados... Promoters... Protect... E Ataque... E Ataque... É um ataque... Bastante... Bom... E entramos naquela situação... Posso dar de novo... Sludge Bomb aqui... Acertar o Golpe é o problema... Preciso dar o Mitchell Beam? Se ele der Dynamax... O Golpe fica mais forte e ele morre... Ou eu tiro praticamente a mesma coisa... Mas aí se eu fico mais ruim... Eu vou dar o Mitchell Beam... Mais dar o Dynamax... Eu poderia ter dado a Dynamax Cannon... Mano... Mas... Aqui é Super... E eu ganhei um de Ataque... O outro só dobraria de poder... Só... 200 de Powerpuff... Vamos ver... É uphand... Ele vai tentar destruir mesmo... Vamos ver se mata... Se eu acertar... É claro... Se eu não acertar... Nunca saberemos... Mata... Nós... Eternatus... Ok... Ok... Muito bom... Eternatus... Meu Deus do céu... Então... Já era aí os dois... Tem o Indy... Deu match... Sabemos que um é o Urshifu... O que está o outro... A questão é o último... Toronospa... Killer X... E o Urshifu... Vantagem da Speed é dele... Total dele... Total doido... Total doido... Total doido... Ele me mata numa só... Acredito... Eu... Os dois golpes dele é resistido... Ele vai ter que mirar no Weezing... De qualquer maneira... Vontade de dar o Eloís... Para o Protect... Mano... Vou dar Protect... E vou dar o Dynamax Cannon... Em você... Porque... O outro morre para o... Red Gigas... Só tenho que me proteger... Do... Killer X... Scarf... E a Astro Barragem... Deve ser o bastante... Para matar a gente... Fato é... E o Ney... E o Indy acaba em ambos os lados... E a vantagem da Speed é dele... O golpe sempre dá crítico... Ele está... Opa! Calma lá! Não tem defesa aqui... Blood Bomb 2... O Max Strike 2... Ele não vai defender ele... É Scarf... O Max Strike 2... Ele não vai defender ele... Tem como ficar vivo esse turno? Só se ele achar que o Weezing não é... É... SESH, né? E aí eu posso proteger ele de novo no próximo... E ainda estou vivo... É... Ele achou que o Weezing é SESH... Expanding Force dessa vez... É o SESH me salvando... O Max Strike saindo... O Úrtico caindo... Porque era Scarf... A Speed do Kaylorex diminuiu... O Isla de Bomb quebra um possível... O Koko SESH... E aí é só proteger e atacar... Acabou! Nice! Nice! Tô bom... Dessa vez foi ao contrário... O outro bicho abriu espaço... Pro... Regigigas finalizar... Ainda que ele dê o Protect... É um golpe vezes 4 Life Orb... É 25% do dano... Então é um golpe único aqui... É vezes 1... E é GG! Nice! Nice! Regigigas! Dessa vez foi ao contrário... O Eternatus abriu espaço... Regigigas finalizou... No finalzinho... Se... Ele tivesse aí... Virado tudo no EZ... E eu tivesse perdido... A... O negócio da habilidade... Virado e voltado... No slow start... Acho que ele tinha mais chances... Mas aí... Não adivinhou que eu era... Focus SESH... Provavelmente previu que eu era... Alguma... Algum tipo de parry... E acabei ganhando então... Nice! Finalizando o time de Eternatus... Muito bom! Muito bom! Muito bom!